...las melhores patadas para se usar. Na escola em 2017. Número 1. Seu bobo. Cara de mamão. Número 2. Você disse alguma coisa? Acho que estou ouvindo vozes. Isso é um live básico. Quem de vocês... Eu quero saber o quão podre meu chat é. Quem vocês eram. O cara que fingia que não ouviu. O cara que fingia. O cara que era ignorado. Eu quero saber o quão podre vocês eram chat. Quero saber se vocês eram. A pessoa que ficava. Nossa você ouviu isso? Putz. Nem consigo ouvir. Ou se vocês eram o cara que está sendo ignorado. Eu quero muito saber isso. Ainda sou a pessoa que está sendo ignorada. Não é live? É. Não. Ele não me ignorou. Isso foi um teste. Você não passou. Parabéns. Meu Deus do céu. Muita metade do meu chat sofria bullying. Tá tudo bem chat. Eu sofri bullying também. Eu estou aqui agora para liderar vocês. É porque você tem que entender Light. Geralmente as pessoas que ignoram. São pessoas extrovertidas. Ainda sofro. Ei. Eu não sou extrovertidas. Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Calma deixa eu terminar. Calma deixa eu terminar. Calma deixa eu terminar. Virou um cachorro. Carma. Calma. Calma. Calma deixa eu terminar. Calma. 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 I. Calma. Fá, só lamento. Número 4. Pega um prato de vidro. Joga ele no chão. Agora peça desculpas. Ele se consertou? Claro que não. Ele é feito de vidro, né? Número 5. Que foi recalcada. Tá achando que o berimbau é gaita? Número 6. Não é assim que a banda toca. Se manca garota chata. Número 7. Não me criantes. E agora queres ficar comigo? Sinto muito. O mundo realiza movimentos circulares em torno de seu próprio eixo de rotação. Na física esse movimento é conhecido como o número 8. Se achas a última bolacha do pacote. Mas não serve nem para matar a minha fome. Número 9. Quer saber qual é o animal mais pesado do planeta? A mãe do Felipe sabe a resposta. Número 10. Vanessa. Eu já disse que não tenho dinheiro para pagar a pensão do Pedro. Eu tentei arrumar o dinheiro. Mas já faz 3 meses que eu estou desatregado e ainda estou endividado com o agiota da boca de fumo. Essas foram as melhores patadas da semana. Eu acho que isso foi pessoal. E passe os números do seu cartão de crédito. Eu acho que isso foi... E passe o quê? Vídeo com oito estrelas. E passe os números do seu cartão de crédito. E passe os números do seu cartão de crédito. Por quê? Porque a minha vista é embaçada. Eu estou sem óculos. Meu boneco não era para estar com óculos. Cadê? Ah! Está preso! Obrigado. Ele ficou tipo... E ele saiu. Eu estou sem óculos. Então. Meu boneco estava de óculos. Eu scrollei isso aqui. E eu vi o sol. Mas aí a minha visão... Ela focou. E não tem mais o sol. Isso é horrível. Agora você sem óculos está cursed para mim. Eles se acostumaram com o óculos. Eles se acostumaram com o PNG do óculos. Não era mais fácil colocar o óculos. Era mais fácil colocar o óculos. Era mais fácil colocar o óculos. E tirar o seu óculos. Ai, cara. Que tamanho doente do meu... Ai, cara. É, então parece que está faltando alguma coisa. Tipo... Do nariz. Não é possível. Eles se acostumaram com o óculos, cara. Eu ainda não vejo o sol, mas... Eu vejo o sol. Mostra o meu para eles, Knight. Mostra o meu para eles. Se ele aparecer aqui, eu mostro. Hã? Se ele aparecer aqui... Na real eu consigo. Não consigo. Mandou aonde? Mandou longe. O que vocês veem aqui, Chate? É uma casa. Cara, tem umas... Tem umas coisas que deixa meio óbvio. É muito óbvio. Não é muito bom o site. Ai, cara. Manda mais, tá ligado? Eu estava na cara do meu colega um dia desse. Aí eu beijei ele. Do nada. Ele falou... Aí ele deixou, né? Eu sei pra onde você vai. Eu falei, mano, tu é gay? Tu deixa eu te beijar, né? Aí tipo, eu comecei a rebolar nele. Ele falou... Aí ele falou, mano, tu é gay? Eu falei, não. Tu que é gay? Tu que deixa? Aí eu comecei a sentar na pica dele, mano. Eu perguntei dele, tu é gay, mano? Tu tá ficando doido? Eu não curto gay, não, mano. Ele rebolou na pica dele, né? Ele falou, tu é gay? Eu falei, não, mano. Aí eu comecei a ficar nele, né? De boa. Aí eu perguntei dele, tu é gay, mano? Tu deixa eu rebolar na tua pica? Que tu é bem gay, né? E isso só porque eu tava testando ele. Vendo se ele era gay. É, por isso mesmo. Que era gay mesmo, na moral. Ai, cara. Isso é muito velho. Isso é muito velho. Eu tentando entrar no céu. Meu Deus. Meu chat no Discord. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu reclamando que não vou entrar no céu. Deus dando quote, retweet. Marcando num tweet mesmo. Olha isso, Eric. Olha, Eric. Ficou bom. Ficou sim, vó. Não foi uma pergunta, seu bosta? Onde já se viu? Aonde já se viu responder a vó? Duas e quarenta da madrugada. Alô? O que é isso aqui? Quê? Por que? Não tem jeito. O cara entrou lá dentro. Não. Cara, imagina tu viver até. Mais ou menos, tipo... Vou chutar aqui a idade desse cara. Uns 27 anos. Tu viver a tua vida inteira, uns 27 anos. Desenvolvimento atrás desenvolvimento. Pra tu... Fazer uma piada, entrar num lugar aqui, entendeu? Pra virar um testículo gigante articulado. De metal. Flutuante. Flutuante. O homem, ele tem... Ele tem... Ele tem seus objetivos da vida, entendeu? De peixe de calma. Figuras de open-eye. Melhor pra ver se eu girar fases, não. Vamos jogar LOL. P***. Vai. Mané, LOL. Enfia essa p*** de jogo de fada no seu... Bora. No final, né? Tinha que ter um bora. Tinha que ter um bora depois dessa mensagem. Bora. Eu deixei em tela cheia só pra ver, né? Com o arco me mandando os dedos mesmo. Isso foi bem triste. Ah, velho. Você tá bem aí, mano? Eu acho que isso é um pedido de ajuda em formato de meme. Também acho, cara. Quem foi que fez isso mesmo, meu Deus? Pedido de ajuda em formato de meme. Você. Você é que p***. Você é dos refuginos dos policiais. Em 1945? É. Eu sou legal. Que após... Que após almoçar? Almoçar. 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 Ele caiu tudo. Tem um rato ali. Sodinho! Que vacilo! Ele caiu duro! Ele morreu? O que aconteceu? A gente só caiu errado. Ele caiu duro, cara. Tadinho. Bacana. Para de me mostrar meme de Ben 10, aí me vai encher o saco. Por favor, Lai! Sabe quantos episódios tem Ben 10, né? Sabe quantos episódios tem One Piece, Lai? Eu nunca vi One Piece também, seu argumento é inválido. Sabe quantos episódios tem... O que eu pensei, vagabuda? Acabou o seu tempo de resposta. Esse aqui foi genuíno. Esse aqui me tirou uma genuíno. Esse aqui me tirou uma genuíno. Mas eu acho que é exatamente o que eu estava dizendo. Eu não sei o que eu estava dizendo. Esse aqui me tirou uma genuíno. Ele vai dar... Sim! Sim! E eu não... Eu não posso fazer isso, velho. Ele tá com a camisa no Vasco. Ele tá com a camisa no Vasco. Ele tá com a camisa no Vasco. Não, não. Não, não, não. Esse parece de... Centro-Oeste. O comecinho pareceu. Aonde do Vasco. Ah, não. Eu tô falando de onde ele tá. Ah, não. Sim. Tipo, o músico eu tô falando. Eu queria muito... Que alguém xingasse ele pela janela. Tinha um v***** no fundo, bem sincero. Ele é bom. Ele é bom? Ele é bom, cara! É bom! Tá no mesmo desabropado? Acho que tem alguém aqui. Agora do outro lado. Pô, que qual foi a necessidade? VASCO! Agora do outro lado. O que que eles... Estão xingando? Ah! Tô comemorando, né? Tô comemorando. Por isso que eu preciso... Que aí me cair a boca pra eu ouvir. Agora do outro lado. Eu ouço gente falando Vasco, eu ouço aplausos, eu ouço gente gritando Vasco. Eu acho que é um empate, entendeu? Eu acho que é um empate. Em um mundo que nunca mais será o mesmo, alguns choraram, outros riram, e a maioria almoçou. Sabão! Eu quero comer sabão! Pelo que eu... Sabo? Pelo que eu sabo! Já pode almoçar. Só sabo que nada sebo. Um dos melhores amigos. Um dos melhores amigos. Não se esqueça, seus pais sempre serão seus melhores amigos. O cara também recusado, psicólogo. Você nunca teve amigo. 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 Cara, eu não consigo entender. Eu não consigo pensar no contexto em que essa música faz sentido nesse filme, cara. O que? Como assim? Você nunca teve amigo? Você nunca teve amigo? Não é você nunca teve um amigo como eu? Não sei. Eu espero que seja. Eu espero muito que seja. Você nunca teve um amigo assim, isso. Eu vou ver assim, eu vou ver assim. Você nunca teve amigo? Não. Não. Não é possível. Não é possível. Eu quero isso, eu quero isso agora. O barulho do viqueiro caindo. O barulho do viqueiro caindo. O barco moto. Barco moto invisível. Barco móvel não. Móvel. Barco móvel invisível. Estou vendo aqui o barco móvel invisível Hot Wheels. Está aqui na minha mão, essas são as dimensões. Deve ser muito raro. Não é nada. Você acha que é verde? Não é verde, não é verde. Cara, pode ter um. Na sua mesa agora você não percebeu. Já percebeu? Não, eu não comprei. Não, mas vai que alguém chegou aí e botou. Não, não, não. Ninguém pode chegar aqui e botar, senão é invasão de propriedade. Que isso? Vai que alguém, vai que veio na mesa. É invasão de propriedade. Não, eu já limpei a mesa, não tinha nada. Que isso, meu? Como é que você está querendo colocar coisa na minha mesa aqui? Você quer que eu pague imposto? É isso que você está querendo que eu pague mais imposto? ANHÉ! Ah, eu já vi isso. Não é exatamente isso. Era o bem... Era o contrário. A bolinha mudava agora, é a raquete. O quê? Ai, do cachorro. Cara, eu lembro que eu lembro que eu lembro que eu fazia aula de tênis de mesa. Olha a boca, mulher. Campeonato de pedra, papel e tesoura. Por que você é tão engraçado? 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 Agora. Opa, perdeu. Opa, Daniel. Posso contar a minha história agora? Pode comer pedra? Pode. Conte sua história. Eu lembro que na escola eu fazia aula de tênis de mesa. Ela era muito boa, você não tá entendendo. E aí, tipo, às vezes faltava raquete. E o que eu fazia? Eu pegava o meu celular, fazia na posição canhoto e jogava. E ganhava. Era incrível. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma raquete no mês que você tá me contando? Não, na verdade eu cumpri depois. Eu nunca tinha pensado nisso. Você não tinha dinheiro pra comprar uma raquete? Era isso? Era o meu primeiro ano. Não sabia que eu ia ser. Você está... Soa como pobre isso. Viu, chat? Viu, chat? Se você quer... Se você quer doar uma raquete pra Yumi, entendeu? Eu acho que... Se vocês quiserem doar uma raquete pra Yumi, entendeu? Pique-se na descrição. Considere também se inscrever no canal do YouTube. Considere mandar uma cesta básica pra Yumi também. Vaquinha pra raquete? Vaquinha pra raquete. Tá aqui a vaquinha pra raquete, ó. Ignora o fato de estar escrito ali Mortal Kombat 1 é uma vaquinha pra raquete pra raquete da Yumi. Eu capturei um pequeno Pokémon, Batman. Você quer saber que Pokémon que eu capturei? Que Pokémon você capturou, Coringa? Eu capturei um Alpane, Batman. Eu capturei um Alpane. Não, não, Coringa. Não me diga que... É, você já sabe. Você é realmente bom nisso, Batman. Não, não, Coringa. Pare com isso. É apenas um animal. Não existe lei sobre os Pokémons, Batman. Mano, eu posso fazer o que eu quiser com eles. Não, 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 não. Não, Coringa, não faça isso. É isso que eu vou fazer, Batman. Não, Coringa, não. Não, Coringa, não. Não, Coringa, não. Cara, os últimos frames deles ficam correndo na direção do... Não, 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 Coringa, não faça isso. É isso que eu vou fazer, Batman. Não, Coringa, não. É somente um animal. A gente já viu esse. Três vezes, na verdade. Esse aqui? Sim. Eu não me lembro se eu fiz isso nunca. O evento chuva está com vários... Não, não fez. Pelos animais. Eu nunca me lembro. Além disso, os itens de decoração do cenário estão caindo. Ah, roubei uma nuvem já. Este player simplesmente conseguiu ativar o hack de voar. E nós não sabemos como roubar. As carros continuam com grits de entrar no chão. Players, iniciantes estão upando skills raras e incríveis. Isso é um robô. Já aqui, alguns NPCs estão lagando devido ao auto-ping. Novas skins disponíveis para o Sol. Baixe agora. Do Sol. Mobs misteriosos estão spawnando em vários lugares do mapa. Cara, que abrevação é essa? Novo mob adicionado. Cara, um é bem estranho. Sapo baiano. Players estão farmando a skillshape em biomas de montanha. Isso é mais um reporte do mundo, entendeu? De notas de atualização. Professor de matemática é ouvindo entregar minhas notas. Para o seu coração, para as coisas que eu vou contar. Era assim, Led, com você? Não, eu era muito boa em matemática. Cara, eu não vou perguntar porquê. Ficou bom. Ficou muito bom. Parabéns. Eu me recuso a acreditar que o cara que fez essa montagem teve a ideia de colocar isso. Eu não sei o que é. Eu me recuso que o cara que botou esse negócio de que o meu fica-cachaça foi o cara que fez a montagem. Eu me recuso, entendeu? Por quê? Porque é muita boa habilidade de ser colocada na coisa errada. Eu me recuso, entendeu?